Você se sente bem me fazendo sofrer Senão você não me faria mais chorar Desconto a qualquer raiva que tiver em mim Há muito tempo que eu estou sofrendo assim Pelo jeito você nunca vai mudar Que tal a gente ficar longe sem se ver Não é que eu queira deixar nada pra depois Pra que a saudade te perturbe e faça ver O que eu realmente sou para você É melhor dar um tempo pra nós dois Tente entender Que o lance É não deixar te aparecer pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados, cada um para o seu lado Sem se ver, você vai ver Que o tempo É construir a nossa história, tudo o que tem na memória Porque nada já nós poderá acabar de vez com todo o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor Pra que possa repetir e saber quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer por amor Acredite, vai ser bem Melhor assim Esse é o metal do avião Bora! Bora! Tente entender Que o lance É não deixar te aparecer pra ninguém poder perceber Estamos separados, cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Você vai ver Que o tempo É construir a nossa história, tudo o que tem na memória Nada já nós poderá acabar de vez com todo o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor Meu amor Pra que possa repetir e saber quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer por amor Pra que possa repetir e saber quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer por amor Acredite, vai ser bem Melhor assim Amém 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 Obrigado.